Prisões. Atualmente, com 233.859 prisioneiros amontoados em 167.207 vagas, o Brasil é dono de uma estatística que, embora não seja a pior do mundo, não deixa de ser triste. Um em cada 730 cidadãos está preso. Embora impressionante, a superlotação é apenas mais um dos problemas do nosso sistema prisional. Com recursos escassos, as prisões brasileiras não cumprem nenhuma das funções para as quais foram planejadas. Submetidos a superlotação, agressões e assassinatos brutais, sem assistência médica ou jurídica e abandonados à ociosidade, os presos são hoje uma população cuja cidadania está absolutamente tolida. Manter a atual situação, em que o preso sempre sai da prisão pior do que entrou, equivale a empurrar o problema com a barriga. Lotadas e falidas, as cadeias brasileiras não isolam nem recuperam os criminosos. Para salvá-los, é preciso devolver a dignidade aos presos. Direito é para quem tem direito A percepção que o povo tem de direitos humanos é muito confusa. Com frequência, pessoas de origem popular, que têm seus direitos desrespeitados diariamente, em vez de se organizarem e cobrarem da sociedade e do Estado o que lhes é devido, dirigem seus ressentimentos aos chamados marginais, sentindo-se um tanto vingadas quando esses perdem todos os seus direitos. O mesmo acontece com pessoas da classe média, que também vivem assustadas em virtude da falta de segurança que deveria ser garantida a todo cidadão. Dizem, então, que direito é para quem anda direito. Que pena! Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Declaração universal dos direitos do homem. A disciplina da alma A indulgência para consigo traz o seu castigo em si, fazendo que nos tornemos maus. Cada homem cria honrar a sua alma, louvando-a e, apressuradamente, lhe permite fazer o que deseja. Mas, digamos agora que, assim agindo, a prejudica e não a honra. Nem quando um homem não se inculpa a si mesmo das suas faltas, mas os outros. Nem quando tem indulgência para com os prazeres. Nem quando não sabe suportar, como forte, fadigas, temores, dores e aflições, mas cede. Nem quando prefere a beleza à virtude. Nem quando deseja adquirir riquezas de maneira menos honesta. Em tudo isso, não sabe cada homem que conduz a alma, a cousa mais divina, ao estado mais desonroso e mais indigno. Nenhum pensa na pena mais grave do malefício. E a mais grave é a de tornar-se semelhante aos maus. A terceira trombeta O terceiro anjo tocou a trombeta E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas Uma grande estrela ardendo como tocha O nome da estrela é Abicinto E a terça parte das águas se tornou em Abicinto E muitos dos seres morreram por causa destas águas Porque se tornaram amargosas O terceiro anjo tocou a trombeta